Um tribunal chinês condenou Gu Kailai à pena capital comutada em prisão perpétua caso tenha bom comportamento nos próximos dois anos. Gu Kailai, de 53 anos, é uma conhecida advogada, membro da aristocracia comunista chinesa e filha de um dos fundadores da China comunista. Gu Kailai foi acusada de assassinar em novembro o empresário britânico Neil Hayward, que tinha negócios com a família na cidade de Chongqing. A condenada confessou durante o seu julgamento ter matado o empresário, atribuindo as suas ações a um esgotamento. O britânico terá sido morto depois de uma discussão sobre dinheiro e após ter ameaçado o filho da acusada. Gu Kailai é mulher de Bo Xilai, líder político chinês, caído em desgraça depois de ter sido destituído em março na sequência do escândalo. Este é o maior escândalo político da China nos últimos anos.